Olá, seja bem-vindo à lei do karma ou de causa e efeito. A palavra karma significa o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado, você colhe aquilo que semeia, portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear felicidade. Karma implica, então, em escolha e ação conscientes. Tanto você quanto eu somos escolhedores infinitos. Em nossa vida, a todo momento, entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas dessas escolhas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. Quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo neste momento é resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e, por isso, acham que não são escolhas, mas são. Se eu o insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe faço um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe fazer um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Em outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente, por circunstâncias e pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Esses reflexos condicionados são iguais ao condicionamento pavloviano. Pavlov é conhecido por demonstrar que um cão, ao receber comida sempre que se fizer soar uma campainha, começará a salivar assim que ouvir a campainha. Ou seja, o animal desenvolve um reflexo condicionado ao associar um estímulo, comida, ao outro, som da campainha. Também nós, devido ao condicionamento, temos respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Nossas reações parecem ser disparadas automaticamente, por pessoas e por circunstâncias. No entanto, esquecemos um fato. Essas reações são também escolhas que fazemos a todo momento. Simplesmente, estamos escolhendo inconscientemente. Se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas, no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto de inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o terreno do consciente. Esse procedimento, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Quando você faz uma escolha, qualquer uma, pergunte-se duas coisas. Primeiro, quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? Segunda, essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? A resposta à primeira questão você sentirá no seu coração e saberá imediatamente quais serão as consequências. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então persista nessa escolha. Se for não, escolha outra coisa. É bem simples. Se esse vídeo contribuiu com você de alguma forma e acha que pode ajudar alguém, compartilha. Gratidão! Gratidão! Obrigado.